Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu vou trazer uma notícia muito legal, rapaz, uma abelha, aqui tem abelha se ela entrar aqui nunca mais eu acho ela, hoje eu vou trazer uma notícia muito legal o SEF realmente vai adiantar bastante coisa, é uma notícia que vai te ajudar muito são mais de 250 mil pessoas que vão ser beneficiadas com essa mudança, com esse decreto mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal por que? Renan, por que toda vez você fala isso? Porque me ajuda, você pode me ajudar se inscrevendo no canal você pode me ajudar curtindo, você pode me ajudar compartilhando, você pode me ajudar comentando como que te ajuda? Me ajuda da seguinte forma, toda vez que você der um like no meu vídeo comentar aqui embaixo, o YouTube entende que esse vídeo tem uma relevância ele vai mostrar para um novo amiguinho, e agradecer a vocês 19 mil e tantos amiguinhos que estamos juntos aqui, que estamos chegando a quase 20 mil amiguinhos e eu tenho certeza que até o final desse mês nós vamos bater essa marca dos 20 mil amiguinhos e eu conto com a ajuda de vocês, porque eu não consigo me inscrever 20 mil vezes no meu canal então eu preciso de vocês, vou soltar a vinheta daqui a pouquinho, quero agradecer de imenso o carinho que eu tenho recebido de vocês o zelo, as palavras de ajuda, que gostam, os comentários no meu Instagram realmente vocês estão fazendo a diferença, estão motivando a cada dia mais ter novos vídeos, novos locais vocês que motivam esse canal, quero pedir que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e vamos para a vinheta, e muito obrigado mesmo Então voltando, e aí Renan? A notícia é boa, né? A notícia é sensacional, né? Maravilhosa, graças a Deus, notícias boas, depois de tantas notícias ruins que vieram com essa pandemia agora parece que as coisas estão começando a entrar de novo no eixo Portugal realmente quer facilitar, são quantos mil turistas? São duzentos e poucos mil, não é? Duzentos e cinquenta mil pessoas aguardando a manifestação de interesse Duzentas e cinquenta mil pessoas que vão ser beneficiadas Fora famílias, né? Fora aquelas que ainda estão aí pra... Fora as pessoas que podem ser regrupadas depois, tem toda uma coisa Então vamos falar um pouquinho sobre essa notícia maravilhosa que não é só pra quem tá esperando o regrupamento Você avisou que nós paramos as nossas férias Pois é, parou as férias, o negócio é muito diferente Eu tava lá embaixo ali, ó Tava aqui na praia, na meia praia ali Nossa, eu fui na tela, né? Foi na tela, é o contrário E já desculpa algum vento aí, a praia realmente tem nisso Então a gente parou o nosso dia, o nosso churrasquinho aqui hoje Pra gente trazer essa notícia maravilhosa que realmente vale muito a pena Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho aí do que diz Processo de autorização de residência Agora é mais simples, Michael Quem tá só... Vamos supor, você já tem a sua residência Pronto Vai, o seu caso Você já tem residência Você não tem nem mais que dar a sua cara lá no SEF Não precisa mais nem pisar Juntou Ah, mas como que vai ser essa mágica? Não é mágica, né? O SEF vai intercalar os dados de todas as plataformas que eles têm à disposição Finanças, previdências, o próprio SEF Tudo que ele tem à disposição Acredito até que os bancos vão estar inteira Eu acredito, tá? Porque assim, como que vai fazer a prova do extrato bancário? Então, né? Eu acredito Falei três vezes, deu pra entender que não é que tá escrito, né? É uma coisa que a gente acha Isso, pelas plataformas, porque ele disse que vai integralizar as plataformas Vai pegar você que já fez esse pedido de residência e vai fazer o que pra você? Ó, Michael, você cumpre aqui, você não precisa nem vir aqui Já tem a sua foto, já tem as suas digitais Beijo, aguardo na sua casa Então, basicamente, pra ficar mais objetivo De palavras que fiquem mais fáceis de entender Eles vão cruzar todos os sites Todas as informações E tipo, se você tá pagando todo mês, contribui com segurança social Todo mês, tá com tudo certo nas finanças Não precisa sequer ser fazer nada É, é ser apegado Essa é a coisa, né? É a apegada que você já deu O que não pode é estar... É, no segundo caso, né? Que é o que vocês querem que vocês entrarem nesse vídeo Justamente o que é o 88 e o 89 O que que vai me ajudar? Que é a primeira pergunta que vocês vão fazer O que que vai me... Você só vai ter que ir lá Penteadinho Tirar a foto E colher as digitais Cabelo arrumadinho Na hora que você montar a sua manifestação de interesse Aconselho que você faça da melhor forma possível Com atenção Leia Se dedique a esse momento Escaneie os documentos de acordo Por quê? Você não vai ter a chance... Será só ela agora É Você não vai ter a chance de ir lá Olhar pra cara do Maicon Mas não, olha Não, é que eu não juntei esse Eu juntei esse Vai ser indeferido E você vai perder Então Faça com carinho Anexe seus documentos Mande embora Porque assim Você só vai... Você não vai ter que reapresentar os documentos Porque o mesmo sistema anterior Vai ser pro seu sistema Tu só vai pra tirar a foto E colher as assinaturas As digitais E com isso que ela acaba de falar Com esse novo procedimento O SEF prevê que os tempos de atendimento do balcão Passem de 40 para 15 minutos Viste que não precisa levar mais nenhuma documentação É, porque não vai ter que levar aquele monte de documento Pra ele ir lá escanear na hora E ficar olhando pra sua cara Aguarda um minutinho Aí escaneia todos os documentos Porque você já anexou Os documentos lá Uma pegada Uma... O pulo do gato Por que que eu acho? Eu acho, né? Você vai ter que começar Desde já A partir do momento que você deu a manifestação de interesse Você tem que estar com as suas contas em dia Você tem que estar... Tem que contribuir com a segurança social todo o tempo Você tem que estar apto a ser aprovado Não adianta depois inventar aquela desculpa Ah, mas eu achava que era daqui 3 meses Não entra, cara, né? É verdade Porque você tem que estar perfeitamente em dia Porque ninguém vai te chamar Ninguém vai falar Maico, como é que tá? Tá contribuindo com a segurança social? Não, não, esse mês não dá pra segurar 2 Não vai dar Você não vai conseguir fazer o seu agendamento, né? Vai ser analisado Então é aquela coisa Você ganha E Portugal ganha Todo mundo ganha com isso Com isso Portugal vai arrecadar muito mais Porque não vai ter aquele espaço de tempo E você ganha no tempo Eu acredito Eu acredito Que também é uma ajuda pra gente Ajuda pra ser ajudado É muito simples isso O outro passo O que que vai? Deixa eu só continuar aqui Porque essa parte é muito importante Ressaltando que essa matéria do País é um minuto Vai estar no primeiro link da inscrição E a matéria diz o seguinte Que a partir de terça-feira Dia 26 de maio de 2020 E é importante dizer que esse vídeo é datado E é de hoje Essa matéria Os processos vão seguir tudo isso que a gente tá falando Então, doutor Renan Perrot Diga pra mim Mas não adianta entrar hoje Aí no site lá correndo Ah, vou fazer hoje Que vai ser Não Toda lei Todo decreto Tudo que acontece num dia Se vale no dia seguinte Sim Então a partir de amanhã Ah, mas tá dizendo que é a partir de hoje É lindo Tá dizendo Não disse que é a partir de hoje Mas avacatio da lei O tempo que a lei demora pra entrar em vigência É no dia Nesse caso No dia seguinte Existe lei que tem 30, 60 Aí depende do avacatio dela Pronto Tá Então a partir de amanhã Esse novo sistema Tá Ontem A gente tava aqui O SEF ligou Reagendando alguns clientes Que eu tenho Que a gente tem Depois vai falar que o Maicon tem cliente no SEF Não tem Não tenho Tem alguns clientes que eu tenho Reagendando Adiantando as datas Pro dia 29 e pro dia 28 Eu acho que até já prevendo Essa notícia que ia sair Sim, sim, sim Então foi bem legal Já os clientes já estão sabendo disso E é isso E é isso Pronto E isso foi Vale ressaltar, Renan Ainda que isso é uma medida temporária Isso não é nada definitivo ainda Não é? É É um decreto provisório Para cobrir A lacuna Tem muita gente esperando Então Portugal resolveu Facilitar Ajudar Melhorar esse sistema Mas eu acredito, Maico Que é igual quando a gente Vai fazer alguma coisa Na nossa casa A sua esposa Vai lá e fala assim Maico Fura aquela parede lá O Maico não quer furar a parede Porque tem que pegar a furadeira Tem que marcar Tem que isso e aquilo Vai lá Mete o prego Nunca mais ele fura O prego vai ficar para sempre E tem várias medidas Tem alguém me dando uma cabeçada aqui Tem várias medidas Que acontecem na nossa vida Dá oi para lá Que se tornam Que eram provisórias E se tornam definitiva Então eu acho que essa medida Veio para ficar É uma medida que vai facilitar Não tem por que Depois da gente Tão moderno Voltar e escanear documento E é muito mais prático Convenhamos Se você já enviou a documentação Se a documentação já está lá É muito mais prático Que aquela documentação Já seja usada E que o próprio SEF Faça toda a consulta Uma pergunta que você me fez Anteriormente E se eu mudar de emprego Eu acredito pela segurança social Sim, sim Eles vão cruzar Aquela coisa Vai estar tudo interligado Eu sei que é uma dúvida Que as pessoas vão ter Ah, se eu for para outra empresa O que vai acontecer? Certamente Vai estar cruzado Então está aí A gente sempre tirando O melhor do pior Essa pandemia Infelizmente Foi uma coisa muito ruim Para a maioria das pessoas Para todo mundo E o SEF trouxe isso aí Para tentar ajudar a gente E uma coisa também Que a gente acabou tirando Da pandemia Foi o nosso curso É sempre importante falar A gente aproveitou Esse momento E resolvemos estudar Resolvemos facilitar A vida de muitas pessoas Se juntamos E fizemos o curso Simplificando Portugal O que é isso? Simplesmente é um curso Para você que quer emigrar Não depender de ninguém Ali você Se vira sozinho Porque às vezes Você vai pagar uma mentoria Uma consulta Alguma coisa Você acaba saindo muito mais caro Vamos juntar esse tempo Agora já que a gente não está A gente sempre reclama Que não tem tempo É verdade E a pandemia Deu para a gente Um mês e meio De muito tempo Para fazer Então vamos usar isso Para fazer Então ali tem mais de Centro e tal aulas Tem um monte de coisa Tem tudo para você Não ter problema com nada E muito mais barato Que você pagar uma aula De qualquer expert Então pronto Logo embaixo Tem a matéria Do País ao Minuto Que é a matéria Do SEF Que saiu hoje Está o curso aí Se quiser conhecer É só passar lá É isso aí E pronto Então está aí Nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like E é um lugar E é um lugar incrível Fora da sua zona de conforto Acredite Com certeza Então venha para cá Fazer parte da família Um grande beijo No coração E agora vamos voltar Para as nossas férias Fiquem com Deus